Música Exultemos Igreja Doméstica, exultemos Paróquia Sagrada Fácil de Turs, Família Sagrada Fácil de Turs, porque o Senhor está entre nós. O Senhor está entre nós nos altares da Igreja Doméstica, se faz presente na Sagrada Fácil de Turs que você tem aí no altar da sua Igreja Doméstica. Então, meu irmão, minha irmã, grande é a honra que o Senhor nos deu, sem nosso merecimento de estar nas nossas casas, transformando a casa de cada um de nós em Igreja Doméstica verdadeira, aquela em onde realmente o Senhor se faz presente. Não é mais só um oratório, não é só onde você tem algumas imagens e reza, faz as orações todo dia. Agora não. Agora é Igreja Doméstica mesmo. Igreja Doméstica no sentido da presença do Senhor e Ele está na Sagrada Fácil de Turs. Essa é a promessa que o Senhor fez, que Ele estaria presente na Sagrada Fácil até o final dos tempos, inclusive como instrumento de proteção para nós nos três dias de escuridão. Aqueles que são devotos à Sagrada Fácil serão protegidos diante da Sagrada Fácil do Senhor no altar da Igreja Doméstica, nos três dias de escuridão. Estejam ali rezando, ajoelhados com muita fé, chorando pelos seus pecados amargamente, pedindo perdão ao Senhor e rezando incessantemente, aconteça o que acontecer lá fora. Dentro nós continuamos rezando, continuamos em oração, continuamos suplicando misericórdia ao Senhor. Então exultemos porque o Senhor está conosco, tenhamos noção clara e exata da nossa responsabilidade. É uma visita importantíssima na nossa casa, veio fazer morada na nossa casa o próprio Senhor, Deus do Universo, isso não é brincadeira, isso é muito sério, isso realmente é grave. Temos que ter cuidado com as coisas que a gente faz, fala um respeito máximo justamente aí na frente do altar da Igreja Doméstica. Por isso que eu tenho insistido com vocês, inclusive, se você tiver um quartinho, tiver um lugar até que você possa fazer dali um cobertinho no fundo do quintal, não importa, é um lugar que você possa deixar o Senhor ali, olha, aqui é minha capela doméstica. E além de ser igreja doméstica, agora é minha capela doméstica, justamente para que você possa estar retirado com o Senhor, num lugar de preferência que não tenha tanto trânsito de gente. Às vezes a pessoa coloca o altar na sala, televisão ligada, aquele monte de gente entrando, saindo, aquele monte de gente que não acredita. Então quanto mais retirado você puder estar com o Senhor, melhor. E é para você poder fazer suas orações e render honra e graça ao Senhor, dar honra e glória ao Senhor como convém, como é o certo. Afinal das contas, você não pode receber ninguém tão ilustre ou mais ilustre do que o Senhor na sua casa. E no entanto, Ele está aí na sua casa, no altar da sua igreja doméstica. Lembre-se disso todos os dias, conte com o Senhor, Ele está no meio de nós, Ele veio justamente fazer morada aí na sua casa. Não pelo nosso merecimento, mas porque assim Ele desejou. Então, façamos com que essa presença seja agradável ao Senhor, que a gente renda graças, esteja em oração, esteja fazendo reparação, fazendo aí a nossa parte para agradecer ao Senhor em fidelidade, orações e sacrifícios a Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vem rezar com a gente. Todo dia, às 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente. Vem rezar com a gente.